A seleção brasileira anda muito mal, vocês estão vendo, o Brasil tá quebrando todos os recordes possíveis negativos, tá? E olha, desde que eu me lembro que eu comecei a assistir futebol, eu não vi a seleção tão mal como ela tá agora. E pra tentar relembrar momentos de glórias, pra gente ter uma pequena felicidade, olha o jogo que eu tenho aqui. FIFA Copa do Mundo 2002. Bom, não sei se vocês lembram, mas antes a EA lançava o jogo separado. Tinha lá o jogo do ano, FIFA 2002, e ela lançava uma edição exclusiva pra Copa do Mundo. De um tempo pra cá, isso virou uma expansão dentro do próprio jogo. Ela não lança mais o jogo separado, a gente tem a Copa do Mundo dentro do próprio FIFA que é lançado naquele ano. Pois bem, você lembra desse jogo aqui? FIFA Copa do Mundo 2002. A Copa do Penta, a última do Brasil. Eu assisti, tá? Saudades, saudades. Eu lembro bem, eu era pequeno, mas eu lembro bem, mano. E vamos ver como era esse jogo aqui. Eu não joguei, tá? Mas vamos lá, a Argentina aqui, eita, Argentina. Mas tinha um time até que da hora, né? Crespo ali, tinha o Sorin, Verón, Aymar, bons jogadores. Mas o Messi, o cara, não estava ainda, né? Não tinha chego ainda. Era um bom momento sem o Messi aqui pra gente, vai. E o Brasil, olha isso, hein? Tem uns jogadores com estrelas ali que provavelmente são craques. A gente tem Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo e Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho nem tinha uma estrelinha ainda, né? Mas merecia. Porque ele fez uma boa Copa do Mundo, vai. O Marcos era o goleiro. Tinha também ali o Emerson, que ele se machucou, inclusive. Foi cortado da Copa, né? Edilson, Luizão. Cara, que doideira. Vamos escolher o Brasil, então? Estava na terceira posição no ranking da FIFA. Está ali embaixo, o ranking terceiro. E é isso. Já estamos aqui no menu. Grupo C, então, é o grupo do Brasil. Não sei se era o mesmo da vida real. Era assim. Era isso mesmo. China, Costa Rica e Turquia. Turquia que o Brasil depois enfrentou lá na semifinal. E foi um jogo difícil, tá? E aí, mano, vamos aqui, ó, no grupo A. Eu lembro até hoje. A França, na época, era a atual campeã. Ela tinha ganho do Brasil em 98. E aí, ela já tinha conseguido a classificação direta para essa Copa do Mundo e foi para o grupo A. E eu lembro como se fosse hoje. Eles começaram a perder no primeiro jogo. Eles nem se classificaram para as oitavas. Foi mó... Mano, vexame. Eu lembro assistindo com o meu irmão lá. Tipo, velho. Nossa, faz muito tempo já, cara. Que doideira, mano. Faz, pô, mais de 20 anos. Faz 21 anos praticamente disso aí. Cara, que doideira. Passa muito rápido o tempo. Bom, a gente consegue mexer na formação do Brasil e também nos 11 iniciais. Que confesso que eu não curti aqui os 11 iniciais. Que isso, mano. Tá estranho. O Ronaldo Fenômeno tá na ponta esquerda. Tá errado. Meio campo esquerda. Se liga. Primeiro, vou ver a tática. Essa é a tática do Brasil. A tática não é ruim. Mas eu acho que dá para jogar... Na época, eu acho que não jogava com pontas. Vai... Vamos meter um 3-5-2. No gol é o Marcos. Então, aqui, zagueiro pela direita, né? Não pode ser o Cafu. Eu vou ter que botar o Cafu aqui, ó. Que é o meio campo ali pelo lado direito, né? O Alain. E pelo lado esquerdo, a gente vai ter o Roberto Carlos. A gente tem Emerson, Roque Jr. e Juan. Vamos tirar o Emerson. E vamos botar... Eu lembro que o Edmilson jogava, às vezes, tá aqui, ó. Edmilson com 79 de classificação geral. Meio campo ofensivo, o Rivaldo. Mas eu posso botar o Rivaldo de atacante pelo lado esquerdo. Atacante pelo lado direito, eu deixo o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho aqui, vamos botar ele pelo lado esquerdo. E vamos tirar o Edilson. E vamos puxar alguém do banco. Caramba, olha aqui o banco do Brasil na época, mano. Tinha Dida. Lúcio tava aqui na reserva. Ricardinho, França. Rogério Senni. Vampeta. Djalminha. Zé Roberto. Olha, bastante jogador, mano. Júnior. Everton Henrique. Ricardinho. Marcos Assunção. Bati a falta pra caramba. Serginho. Gilberto Silva foi pra Copa, pô. Tá faltando o Cleberson, né? Que jogou também. Juninho Paulista aqui. Cara, o overall do Juninho Paulista 53, muito baixo. Denilson também aqui, ó. Cara, o Elber era bom, tá? Elber com 88 de classificação em geral. Tá doido. Botar o Juninho Pernambucano pra jogar lá pelo lado direito. Pô, o Lúcio é bola, né? Ah, tem o Alex também. Esse Alex é o brabo, né? Que jogou no Palmeiras, Curitiba. Eu acho que é ele, pô. Não foi pra Copa do Mundo, mas tá aqui. Botar o Lúcio no lugar do Juan, tá? Ele tem mais classificação em geral. E vamos fazer nossa estreia contra a Turquia. Olha, olha essa abertura, hein? Fala dela agora. Fala da Donny A. Melhor que as expansões de Copa do Mundo que tem saído nos últimos anos. 2018, 2022, hein? Essa abertura tá mais legal. Fala. Cara, essa Copa do Mundo foi muito da hora, né? Especialmente porque a gente foi penta. Mas não só por isso. Foi da hora mesmo, cara. Uniformezinho clássico. Meu Deus do céu. Pô, tá bem caprichado, tá? Tá bem caprichado, pô. Arquibancadas, torcidas. Tem até ali os... As bandeiras. Se liga. Mosaicozinho ali com... Japão e Coreia. Cara, impressionante. Na moral mesmo. Tô impressionado com essa abertura. Se eu joguei esse jogo, eu não lembro. Mas eu acho que eu nunca joguei. Ali a Turquia tinha aquele atacante, o Sucor. Não sei como pronuncia. Mas ele era brabo. E olha só a bola, mano. Que isso. Essa bola é lendária também. Vamos lá, começou. Cara, onde corre? Os caras não correm. Não tinham corrida. Tinha pedaladinha aqui. Passa errado, pô. Mas essa câmera tá ruim, mano. Pronto. Essa câmera aqui ficou melhor. Dale. Boa. Rapaz. Que estranho. Olha a força ali do passo. Quando eu vou fazer o passo, liga. Aparece a força ali, ó. Cafu, hein. Cara, não corre. Ou eu tô correndo errado. Acho que eles não corriam mesmo, pô. Boa bola. Ué. Agora ele correu. Quando tá sem bola, ele corre. Roberto Carlos. Aí. Ronaldinho Gaúcho, cara. Boa bola. Ué. Rolou uma tabela sozinha. Olha. Que isso. Ronaldinho Gaúcho. Ai, quase. Roberto Carlos na bola. A torcida cantando. Brasil. Ai. Boa. Passa errado. Meu Deus do céu. Os jogadores... É meio estranho a jogabilidade. Nossa. É muito ruim, mano. É muito estranho. Boa. Cara, o Luizão não tinha tirado, não? Roberto Carlos puxando. Ah. Também é estranho ver o placar embaixo, né, mano? Na bola, na bola. Ó o fenômeno. Lá vai ele. Caramba. Cara, não é possível que os jogadores não correm, mano. Nossa, que passe horroroso. Aí, 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 aí. Vai. Hum, pra fora. Aí, ó. Olha essa seta, mano. Que bizarra. Tá aí, boa bola. Isso. Aí, o Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Parou de correr por quê? Ah, mano. Os caras pararam de correr. Se tem um botão que corre, eu não sei qual é. Apertei todos já. Eu sei driblar. Não sei correr, mano. Impressionante. Boa bola. Boa bola, Juninho. Boa bola. Ah, Ronaldo. Ó o Rivaldo. Fala dele. Fala dele. Ah, na hora do passe. Ô, Rivaldo. Oxi. Boa roubada. Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Ó. Vai, 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 vai. Coberto Carlos. Não deu. O Lúcio é brabo, tá? É, por enquanto, zera. Zera essa pelada entre Brasil e Turquia. Descantei pra eles. Tem que tirar daí, hein. Tem que tirar daí. Tem que tirar daí, rapaz. Meu pai amado. Boa. Vai passar aqui, ó. Vai, Cafu. Ó. Ó. Boa bola. Fala dele. Ah. Por que que não chutou, mano? O que que foi isso? Ó, Roberto Carlos. Bola chegou no Ronaldo. Rapaz do céu. Ó, Ronaldo. Chuta. Ivaldo faz o gol mais esquisito da história. Que isso, cara. Tá maluco. Fala dele, ó. Dominou na qualidade. Bateu estranho, mas fez o gol, mano. Fez o gol. Pensei que ele meteu o Si ali. Ó. A trave ali, padrão FIFA. Só que não. Ele dominou bem, né. O chute. Fala. Foi perfeito. Foi tudo perfeito. Ivaldo. Ó o Ronaldo. Ó o Ronaldo. Vai, Ronaldo. Que isso? A bola tem escorpo deles. Quase. Bola pro Ronaldo de novo. Fez a fita. O Ronaldo é brabo, tá? O Ronaldo é brabo. 2x0. Pegando jeito aqui, ó. Fala da rede. Ela se mexe também. Tá vendo? O que é a rede do UFC perto dessa rede aí? Essa rede é muito melhor. Muito mais perfeita. De novo o Ronaldo. Que bola. Ó o Rivaldo. Ai, ai, ai. Pô, não teve uma faltinha pra gente, né. Que bola. Fala do Roberto Carlos. Vai, 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 Juninho. Tentou. Ah, não deu. Pô, o Luizão tá jogando muito, mano. Vem o cruzamento. Ronaldo. Dominou. Ah. Rolou pra ninguém. Olha só o time do Brasil lá em cima. Linda. Olha lá no meio, ó. Tentou o chute rapidinho, não deu. Cara. Isso, dá-lhe carrinho. Tá impedido, Ronaldo. Lá, ó. Boa bola. Ah, deu certo. Escapou. Tá sem goleiro. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Pesão, cara. Rapaz do céu. 3x10 virou goleada. Boa. Cruzamento. Cruzamento. Olha o Ronaldo. Rapaz do céu, goleirão. Sendo goleirão do FIFA, né, de sempre ali. Descendo aquela bubeada. Olha isso, mano. O Ronaldo tem... Foi o rival do que... Não, foi o Ronaldo. Tem um chute especial, ele. Final de jogo, o Brasil venceu aqui na estreia. E o jogador da partida foi o fenômeno. Vamos ver agora aqui, ó. É o Marques saindo feliz da vida. Eu tentei ir no replay pra ver o rosto dos jogadores. Mas não dá pra selecionar os jogadores pra ver no replay. Só a bola e o campo. Então, não consegui trazer isso pra vocês. Mas dá hora, né, cara? Pô, mano. Foi lançado em 2001, se pá. Ou até 2002, porque era um jogo exclusivo da Copa. Então, não sei falar de fato se lançou um ano antes como a EA faz sempre. Mas tá aqui. FIFA 2002 Copa do Mundo, cara. O Brasil ficou em primeiro no grupo dele. Tá bem, né? Vamos lá no grupo A da França. A França vai passar também em primeiro. Ali, ó. Seis pontinhos. E bom, como é um jogo só focado na Copa do Mundo, né? Só tem a Copa do Mundo pra jogar. Você pode escolher as seleções ali, como eu mostrei no início. E aí você vai jogando a Copa do Mundo. Você não tem a liberdade de mudar as seleções ali nos grupos. Basicamente, você joga de fato a Copa do Mundo como foi na vida real. Olha ali o mascotezinho da Copa do Japão e da Coreia. Que doido. Mas achei daorinha até, vai. Achei daorinha. Dá uma nostalgia legal. E bom demais ver esses jogadores ali, né? Ronaldo Fenômeno. Mano, Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo. Cafu Roberto Cardo. Esse uniforme aí do Penta. É maravilhoso. Penta foi incrível. Saudades. Espero que o Brasil volte a ser campeão do mundo. Mas tá difícil, né? Tá difícil. Essa seleção aí do Brasil não está boa. É isso. Querem um vídeo tentando conquistar a Copa do Mundo 2002? Comentem aí, beleza? Tamo junto e até mais.